Salve quebrada! Quem tá falando aqui é TH. Como é que tá a família? Estamos para mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Quantas vezes você não discutiu com seu irmão, seu irmão pegou pesado com você. Pega um cabo de vassoura pra correr atrás de você e aí você vira pra ele e fala Pode isso? Esse é o tema do vídeo de hoje. Pode isso em batalha? Tem Arnaldo não pra procurar, pra perguntar se pode. É nós mesmo que é o juiz, né mano? É vocês que votam. Vamos pro vídeo aí? E o bagulho é muito louco, dá o like já no começo porque pode ter rima que você não gosta, você não vai querer dar like depois. Dá o like aí pra nós, ajuda nós a bater na meta. Um milhão. Vamos pro vídeo? Aí, aí, falando do meu pai, se para a batalha do tanque, eu o prazer, sem te enxergar, ele ainda vai matar você. Por quê? Até meu pai cego rima mais que você, porque mano, você nem manda se eu perceber. Ele rima mais e tu é um sequela, teu pai não dá melhor que você, até cantando o baile de favela. Quem campeã não tô entendendo, eu tô te fazendo merda, sou teu pai que não tá vendo. Seu irmão não, você ficou quieto. Por isso que eu te mato agora no teu dia lento. Você é secola, acho que você engasgou, você tava pagando quietos pra ela. Quer desafiar? Não tô entendendo, meu pai tá pegando a... Tô com a bunda mexendo. Porra, eu errei no pôr, tá tranquilo, mas agora você aqui é bicha, vai lá pro Angelo. Puta, a bunda mexendo, vê se é fabuloso. Caralho, MC Show de famoso, bumbum puloso. Aqui na cena do rap, irmão, eu chego assim. Quando você agora improvisando, eu sou a aranha, pego a mina que tá mostrando. Então... A princesa pegou o sopa, eu falo em hureca. O bão que chegou, as pedagas de perereca. Queiro com o rap, eu vou comprar um pouco sapão. Eu pego as mina pesaduando, essa aqui é a pista. O otário, quem perdoa o gordo é nutricionista. O bão que chegou, o bão que chegou, o bão que chegou, o bão que chegou. O bão que chegou, o bão que chegou, o bão que chegou. É, me representar, eu acho isso até anormal. Sendo que pra se representar, você teve que falar que é pelo Marechal. Isso cê fala no outro áudio, isso não te impede de rimar feio. Nossa, eu ando com o Marechal, legal, seu novo amigo do recreio. É, o meu novo amigo do recreio. É meu novo amigo do recreio, mas creio que é bom, por isso semipope. Melhor andar com o Marechal de recreio do que tá andando com o Budapoke. Você acha que eu prefiro o que, neguinho? Cê sabe, Budapoke é o caminho pra merda. Marechal, cê com, cê que alcança o caminho. Mano, relaxa, é só uma batalha. Se eu ando com Deus, eu ando comigo. Tem diferença de colega de trampo e a gente que chama de amigo. Cê ando com o cara que ele é desse meio. E deixa eu falar, eu vou te apontar. Você já viu eu fazendo essas coisas feio, então quem é você pra julgar? Eu não sou ninguém pra julgar, mas eu sou preto e falupa sem zala. Agora diz, meu amigo, será que o Budapoke por você pula na bala? Não, por isso não. O que eu digo da situação? Depende seu sangue, depende os pretos. Que o gueto é o gueto pendente da atenção. Mano, eu tenho que saber que eu tô por mim e a mim mesmo que eu me inspiro. Porque hoje tem vales pra pular na bala e com você tem quantos pra correr do tiro? Essa que eu pergunto, irmão. Ei, cê tem que saber que cê tá por você. Independente se você tá parado. Demorou sinceramente, vem como uma teia. Tem um barucido, mande-se, conta disso, levou uma aldeia. Tem um barucido, mande-se, conta disso, levou uma aldeia. Tem um barucido, tem um barucido, tem um barucido, tem um barucido. Tem um barucido, até porque, meu mano, essa é a vitória. Para o título e respirem na transitória. Pula a meia, mas isso te opina. E pula, Paulo. Quantos pernos já tirou do crime? Aê, aê, aê. Eu tô tentando, você não tá rimando, porque na base é assim, você tá passando pano? Ele não quer ficar pras brigas, eu sou intuitivo, se ele ficasse pras brigas, o Buck Big estaria vivo. Eu já batia em você lá no Largo da Batalha, quando o seu fugu era AGT. Sinceramente, meu mano, você mudou o fugu e não mudou a rima. Agora cê tá esquecendo o corre, te mato de dia, te mato de noite a matina. Ele te batia no tempo que você era AGT, a rima não foi esperta. Eu te bati antes de você ser funkeiro, quando vinha na leste, só diabo reta. Sinceramente, filantra, deitar na sul, na norte e leste. Tem uns que se inspira, depois se desmerece. Eu sou mesmo a mochila, pra mim isso é vacilão. Outro tá eu, te carregava desde o tempo do vagão. Mas ataca essa dupla, ela até sumiu que você que tá carregando. No tempo do vagão, esse que é o consumo. Se hoje cê tá raivado, é porque cê foi meu aluno. Então prepara, que esse terceiro vai acontecer. Tomou na cara, porque eu tô pronto pra te bater. Ele tá raivado porque aprendeu com você. Então responde a pergunta, você não dá porquê. Eu achei que cê era chegado no Naruto da aldeia, mas que esse papo de vídeo é só no charuto de veia. Agora eu vou te agapar que a sua ideia foi muito feia. Cê tá guardando 50 reais num burguetinho de graça e sopeira. Ah, cê acha que esse papo aqui você tá rico? O charuto é cubano, no caso o mota tá embargando o seu botico. Falou de sapo e de pereré que eu vou até amanhã. Mas cê é virgem, tá cheio de pornô na sua memória rã. É charuto de carne não, agora eu te mato e faço o goloso. E você é anatomia, curte o músculo sem osso. E você é gordinho, curte o morango com o pescoço. Eu cheguei os três e não é bom você calar. Cê quer falar do Thiago, né? Não é um chegado. Eu ia pegar falar que você ia pro nacional, mas tem um César no seu estado. Vai se fuder, é o seu escrovo. Você se deu primeiro, por isso eu se entrego. Eu não fui pro nacional motivar, se for pra passar vergonha igual você, mano. Eu preciso nem cular. Mas cê tá me louco, isso é improvisado. Por isso que agora sua morte tá de nada. Não quero passar vergonha, para desse vacilão. Vergonha você passou quando cê perdeu tudo. Aê, olha só essa morada. Sabe por quê? Mas agora, sabe que na falha, tá sendo as play? Então não tá garantida a batalha, então. Eu tenho o que te falar, faz a fé. Cê não tomou uma burra, se ele é tímida, eu tenho. Alô do César, isso que compõe, sabe por essa semelhança. Cês vão ganhar que nenhum dos dois façam outra sem entrar em pica. Eu faria o negócio, é que nem se classifica. De repente falar de meu, ou sua vagabunda. Cê tá mais troca com o lúdum, cê tá com luz na bunda. Aê, eu vou falar pra tu, cê tá com luz na bunda. Mas agora, toca um fogo no cu. Aê, eu vou falar. Eu não falei no freestyle, agora eu vou te falar. Você que vai perder, vai caixão versus encaixão. Gangue do senhor Omar. Que porra que é essa que cê tá falando? Você tá ligado que agora cê espanca. Você só tá com o dente retinho, porque é a aldeia e o pobre te banca. Você falou que eu não escuto a verdade, cê tá ligado que hoje é super herói. Eu nasci com a verdade estampada na cara, escutar a verdade já é pouco pra nós. É, suave, mas isso daí é mentira, por isso eu vou além. Nem o sistema calou a minha boca, uma perguntinha prazo. Você acha que é quem? Cê tá me tirando, falando prazo, esse daqui que é o caminho. Falou do Mikezinho que era filho, agora será que não vem o novo me batinho? Pra você poder falar de dente primeiro da sua boca, cê tira meu ovo. Já que agora cê tá com o seu dente retinho reto, eu vou te dar um soco em conta de novo. Agora rapaz, cala a boca, tá ligado que agora nós já é como sua. Você falou que eu sou mimado, eu não sou porque eu sou filho da rua. Cê tá ligado que eu já faço frio, com certeza você já beija a lona. Na aldeia eu sou o Nvipi, pelo visto você é a nova chorona. Olha o brabo, camisa brabo tem nome. Quando desse jeito eu acho que o brabo tem fome. Ae, agora é isso dele. Seu parceiro é madrão porque cê roubou a comida dele. Cala a boca, eu venci seu problema. De uma cota eu tô no corre-roê nas algemas. O brabo tem fome e ele tá nesse dilema. Por isso de uma cota ele tá mastigando a cena. Toma a pedra em cima, sabe agora a rima é feia. Te boto a pedra em cima, te aposento da aldeia. E ae, qual que é a fita? Cê tá ligado que eu já se enrolo. Eu vou pro nacional igual você, só que eu represento o foco. Aí, então beleza, cê mudou de assunto, já se assemelhe. Se a cobrança chegar, quem puxou o assunto aqui foi ele. Então cê tá ligado, aí cê segura o seu rojão. Que eu tirei o meu da reta e continuo na razão. Cê tá ligado né meu mano, sua visão aqui é turva. Que eu assumo no peito, meu papo nunca faz curva. E ae, tá ligado como é que é o problema. Cê não faz a curva e eu enquanto a história igualzinho o Ayrton Senna. Só citou a treta alheia com a rima contraditória. Seu papo não faz curva, tá fazendo rotatória. Cê tá ligado mano, então escuta agora. Que o Kralt é mais pesado e o meu da... Eee, ae Kralt, já era. Vamos logo pegar aqui a nossa lista dos salves. Que é muito interessante. E se tiver vergonha a gente passa no azeite. Por isso que logo o salve hoje já vai pro Rodrigo Leite. Satisfação meu mano. Aqui o poder da rima é tipo uma Excalibur. Depois dele eu vou mandar um salve pro João Arthur. Então aqui é nóis. Porque a sua presença é o que vale. Muito obrigado também para o Eduardo Pedrali. Então tamo junto quebrada. Junto na jornada. Com a rima mais encantada. Descendo na madeirada. Quem te fala é TH do Rimas Elaborada. Chega de rimar. Falou. Até o próximo vídeo.